Se a gente volta para a capital agora, vamos ao vivo com a Rosana Siqueira, que tem informações para a gente sobre a vaca louca, viu gente? Isso aí nós falamos na semana passada por conta desta situação, a exportação de carne estava comprometida aqui no Brasil. E como que está essa situação? Rosana, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes aí da nossa telespectadores de Três Lagoas. No sábado, a ministra Tereza Cristina participou aqui em Campo Grande de um evento de lançamento do Agrofraterno, que prevê a doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Na ocasião, ela falou e descartou que o caso de vaca louca, que foi registrado em Minas Gerais, seja de risco à população ou à saúde pública. É uma questão de protocolo, eles estão fazendo a vigilância, o animal já foi abatido, mas ela descartou o risco à saúde da população. Ela disse que todos os protocolos já foram seguidos e, em nota, a Secretaria de Defesa Agropecuária confirmou essa ocorrência. Foi um caso em Minas Gerais e já teve um antes em Nova Canaã do Norte, então são dois casos. E esses dois casos foram detectados durante uma inspeção que eles chamam de pós-mortem, aliás, antes da morte dos animais. São vacas antigas, são vacas de descarte, que eles chamam, com idade avançada, que apresentavam que estavam lá nos currais. Após a confirmação aí na sexta-feira pelo laboratório do Canadá, que é onde fizeram esse exame, a China, principalmente, foi notificada por meio de protocolo e as exportações de carne para a China foram suspensas. No entanto, a estimativa mesmo do secretário, que é o Jaime Perru, que está presente lá no evento, é que em dez dias essa situação seja normalizada. Por quê? Os protocolos já foram tomados, já foram enviados e mostrando que se trata de um caso de vaca louca atípico. Os nossos frigoríficos, eles suspenderam o abate a partir de sexta-feira, reduziram o volume. Hoje, poucos negócios acontecendo, mas a estimativa é que a partir de quinta-feira, esse volume já seja regularizado.